Alexandre Casey Monser! Se tem uma história de sucesso, essa é desse cara. Esse cara começou na Campus Brasil, lá em São Paulo. Ele fazia uma atividade que chamava oficina de chão. E ele resolveu ensinar robótica, programação, para quem nunca tinha tido contato com robô, com programação. E ele estava nem aí para a organização da Campus. Ele simplesmente hackeou o evento. Ele entrou dentro do evento, organizou a atividade e resolveu chamar as pessoas e ensinar a programar. Só que ele tinha um problema. Ele tinha as placas de Arduino, ele tinha lá o Raspberry, mas tinha um brinquedo lá, que é um brinquedinho de encaixar. Não sei se vocês já ouviram falar que cada caixinha desse brinquedo é 200 conto em qualquer loja, para ter meia dúzia de peças, que é completamente excludente, que não dá para você montar o seu robô e dar acesso às pessoas. Então, ele simplesmente resolveu fazer isso com lixo reciclado. Começou a usar caixinhas de tetrapaque, copinho de café, latinha de energético e criava os robôs. E até hoje ele dá as oficinas de chão. Hoje ele já está trabalhando lá na Secretaria de Educação de Pato Branco, lá na cidade, levou a Campus Party para lá e é o nosso embaixador. Por favor, salva de palmas para ele e ele vai contar um pouco mais aqui. Valeu. Pessoal, na verdade, a salva de palmas é para vocês, porque o que eu faço, eu faço porque eu sou campuseiro também, entendeu? E do mesmo jeito que eu fiz, vocês também podem fazer, galera. E ele brincou, ele falou de hackear campus. E hackear campus, galera, sabe o que que é? É fazer conteúdo, é compartilhar informação, é ensinar as coisas, é sentar entre amigos e falar, cara, você gosta de RPG? Vamos falar de RPG, vamos jogar. Ah, eu fui o primeiro mestre a mestrar RPG na Campus Party, tá? Só para constar. Uma coisa legal para falar da Campus Party é que era muito falado antes, hoje a gente fala um pouco menos. A Campus Party não é essa rede de 40 gigas, não é 7 mil computadores. A Campus Party, ó, tá aqui. É cada um de nós aqui. E uma coisa que eu brinco, que eu falo bastante é, eu participo de todas as campos no Brasil. Quando eu não tô na Campus Party, eu tô dentro da escola pública de Pato Branco, levando o espírito do que é Campus Party, compartilhando conhecimento, ensinando robótica e dizendo para as crianças, para os adultos, os universitários ali, ó, vocês podem fazer a diferença. E compartilhando conhecimento, que é a coisa mais fantástica. Vou aproveitar a deixa e vou mostrar para vocês um presente que eu ganhei em consequência desse trabalho que eu faço na Campus. uma ligação, eu achei que era trote, isso em 2015, e me convidando para um evento em 2016. Trote não, uma baita homenagem, cara. O único cara em Pato Branco que teve a honra de carregar tocha olímpica. Cara, o cara é fera, o cara é fera. E a parte mais legal, a parte mais legal de ter corrido com a tocha, fora eu ter achado que era trote, né, que foi engraçado, foi que eles me convidaram para correr com a tocha olímpica porque eu tinha a ousadia de tentar fazer a diferença. Eu ignorava o sistema, hackeava as coisas para gerar conteúdo. Fiz isso dentro da Campus e levei isso para fora da Campus. E hoje, graças a Deus, eu trabalho na Secretaria de Educação da cidade que tem 80 mil habitantes e eu já dei aula de robótica para 5 mil crianças. Isso é muito legal. E a tocha foi uma homenagem da Nissan porque eu me atrevia a levar um conteúdo tão diferente para uma sala de aula para crianças de 6 a 11 anos de idade. E detalhe, crianças de 6 anos aprendendo a programar em C++. Ok? Boa, Casey. E olha, esse cara aqui, marca registrada dele. Espera aí, vem cá, vem cá. Bota o pezinho aqui em cima do Dog House. Só vem assim, cara. De meia e chinelo. Meia e chinelo de dedo. É o único cara que usa meia e chinelo de dedo. É um louco, cara. Uma vez eu vi ele de tênis, parecia que eu estava vendo ele de terno. Se vocês verem uma foto, eu não tiver de chinelo e meia. Não, segura você, vai. Se eu não tiver de chinelo e meia e fazendo assim, não sou eu, tá? Certeza absoluta que é outra pessoa. Não, para fechar tem que abaixar. Vai que eu quebro essa porra aí. Vai lá, cara. Boa. Esse cara é fera. Esse cara é fera, meu. Ô, louco, cara. Boa. Boa, Casey. Daqui a pouco você volta aqui para dar os prêmios da oficina de chão de robótica. Pessoal, só uma coisa para falar que é muito legal. Vocês, individualmente, cada um de vocês podem fazer a diferença. Quando eu falo fazer a diferença, eu falo no sentido de mudar as coisas. Quer ver só? Quem está satisfeito com o Brasil do jeito que ele está? Ninguém? Concordo plenamente com vocês. Mas se cada um de nós tentar fazer o melhor possível, uma regra de escoteiro, tentar fazer o melhor possível, tentar mudar alguma coisa, vocês vão conseguir. Eu comecei com uma atividade espontânea. Eu levava conteúdo para a Campus espontaneamente. Quem ficou de madrugada na Campus Party aqui, levanta a mão. Teve workshop até de madrugada, não foi? Galera, eu fazia as oficinas de chão quando a Campus apagava as luzes para o pessoal entender que ficou de noite. E onde tinha um foco de luz, eu juntava uma turma. A gente fazia um círculo, sentava no chão e eu ensinava robótica. E hoje, atividade de conteúdo acontece toda noite. Para várias pessoas gerarem conteúdo. Eu criei uma cultura dentro da Campus. Hackeiei. Vocês podem também. E façam isso, porque parece uma ação pequena. Mas, ao longo do tempo, vocês vão ver que isso muda as coisas. E muda para melhor. Obrigado, galera. Boa, Casey. Quem aqui ontem assistiu a palestra do Dado Schneider? Tudo que o Dado falou foi o que ele falou aqui. Tenham atitude, saibam respeitar, façam vocês mesmos. Tudo que o Dado falou é o que ele falou aí. Agora, vamos dar uma aquecida aqui, né? Vamos dar uma aquecida nesse ambiente. Como é que a gente faz para aquecer esse ambiente, Julião? Para aquecer o ambiente, vamos fazer aquele famoso meme do algaz. Então, galera, bora ficar todo mundo de pé aí, que vai ter que dançar todo mundo agora. Pode levantar. Levanta todo mundo. Com exceção da senhora que tem um bebê de colo aqui, tudo bem. Ela está dispensada. Mas todo mundo pode levantar aqui que a gente vai fazer o meme do algaz. Mas alguém aqui, por um acaso, não conhece? Você não. Você não. Solta lá, Julião. Solta lá. 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 Oh, guys! Oh, guys! Oh, guys! Boa! Boa! Vocês não estão muito animados. Eu não senti vocês pulando muito. Muito. Na primeira campus da Bahia, a gente fez isso no estádio. Eu me senti o Neymar. Galera na arquibancada, balançando. Eu nunca ia, mas me senti um pouco Neymar. Bom, agora eu gostaria de chamar aqui no palco uma pessoa que foi muito importante para a gente que nos ajudou muito, que ajudou a gente em diversos assuntos, empurrou, deu mais de 80 e poucas palestras em diversas universidades de Brasília, do Distrito Federal, de toda a região. Eu queria chamar aqui no palco o embaixador da campus e meu amigo Thiago Jarjor. Oh! 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 Boa noite, gente. Eu não sei se eu estava mais emocionado na abertura ou agora. E queria dizer que uma honra enorme para mim ter hoje esse título de embaixador da campus ao lado do Dado Schneider, do Alexandre Quezimonstro, do Cláudio Nascimento, do Salustiano, muitas pessoas pelas quais eu tenho profunda admiração. E dizer que fico muito feliz, Tonico, e queria agradecer muito a você, ao presidente do Instituto Campus Party, Francesco Faruja, por todo o carinho que vocês têm com Brasília. Eu sempre acreditei no ecossistema de empreendedorismo, de inovação, de tecnologia e na juventude dessa cidade. No ano passado, a campus foi três vezes praticamente o tamanho que a gente esperava. Esse ano, mais uma vez, superou todas as expectativas. E eu ouvi, eu queria que o Tonico aqui me confirmasse, que eu acho que a nossa campus aqui já está figurando entre as cinco maiores campus party do mundo, verdade? Por aí, deve estar. Com certeza do mundo. Do Brasil, a segunda já é com certeza. Na nossa segunda edição. Então, gente, eu queria, de verdade, pedir, por mais que o grito de guerra seja o ô, eu queria, de coração, pedir a todos vocês que estão aqui na frente do palco, eu queria pedir uma profunda salva de palmas para toda a equipe da Campus Party, Tonico Novaes e sua equipe. Meu muitíssimo obrigado a todos vocês. Esses caras têm um super, hiper, mega carinho com Brasília. E eu já estou pensando em trazer todos para cá para virarem brasiliense. Então, gente, meus parabéns aos campuseiros de Brasília. Vocês nos orgulham muito. Valeu, galera. Obrigado. Obrigado. Eu tenho um outro grande amigo também que está aqui e eu não estou vendo ele, que é o Joey. O Joey está por aí? Está aí? Ele é um cara que ajudou muito a gente também e que é um cara que faz a diferença. Por favor, gente, uma salva de palmas para a Joey Valley. Está chegando, está vindo aqui. Boa, Joey. Fala, Tonico. Boa noite, galera. Boa noite, tudo bem? Está aqui para agradecer muito esse processo que está acontecendo, segundo ano. A gente veio aqui com o Laboratório de Inovação, tentando fazer um trabalho de inovação no processo do Legislativo. Tivemos experiências fantásticas ano passado, que implementamos para esse ano e aqui apresentamos para toda a comunidade. Acabamos de ter um curso de dados abertos. Fizemos o nosso portal de dados abertos, o E-Democracia, junto com a Câmara Federal e o Senado, que estão aqui dentro, na bancada, fazendo um trabalho maravilhoso e que a gente quer fazer, resgatar essa ponte de credibilidade e de juntar as pessoas. E eu acho que esse é o grande ambiente criado em Brasília, um ambiente revolucionário, que a gente quer um pouco dessa energia. Então, eu queria agradecer demais a oportunidade e, logicamente, também, Francesco, com o Include, que é a nossa menina dos olhos mesmo. São os laboratórios de robótica, que já tem dois em construção e mais seis em cubano, que vão ser essa grande corrente, essa grande linha. Tonico, graças a vocês. Show de bola. Obrigado. Muito obrigado a você, Joy. Obrigado do fundo do coração. Demais. Francesco Farruja. Grande. Boa noite a todas e a todos. Bom ver vocês. Vamos começar as premiações. Quero agradecer, Joy, toda a colaboração que ele faz para que isso aconteça. Para que isso aconteça. Eu chego já morto, porque não tenho idade para uma campus party. É isso, Francesco. Tem muita idade ainda. Mas, aqui estamos. Eu quero agradecer a todos esse esforço que faz Tonico e toda a equipe dele para fazer acontecer a campus party. e agradecer a vocês, aos campos cero. Espero que os que ganaram premios estem felizes e os que não ganaram, intentem na próxima vez, porque vocês podem mudar o mundo. Gente, eu vim correndo porque estava do outro lado em uma reunião. Agradeço a todos. Estou feliz de que essa seja a segunda maior campus party que temos no Brasil e é só o segundo ano que está rolando. Eu sou feliz por Tiago, por Rodrigo Rolemberg, por Joy Vale, que eles trabalharam muito para que a gente pudesse fazer num momento difícil do país. poder fazer acontecer de novo na campus. E é o esforço do time de Tonico que, porque eu falo muito, mas trabalho pouco, eles são o que fazem acontecer. O time não é meu, o time é nosso e somos todos uma equipe, Francesco. Obrigado, gente. Nos vemos lá no próximo. Francesco, você e o Joy não estavam aqui, mas eu tive com muita honra falando para todo mundo. Foram 9 mil pessoas por dia na arena. A área open já atingimos 80 mil pessoas e amanhã estará aberto de novo. Então, assim, é a segunda maior campus, como você sabe, do Brasil e a gente está muito feliz com Brasília. E a terceira ou quarta do mundo, porque Singapura agora vai ter 3 mil campus. que agora em Singapura, na semana próxima, a Itália vai ter 3 mil campus. Aqui, quantos tivemos? 9 mil por dia. Não, campus. Campuzeiros, 9 mil na arena. 9 mil na arena. Imagina, três vezes mais que o que temos em Singapura ou na Itália. E isso é mérito de você. Obrigado. Tchau. Tchau. Boa, Francesco. Bom, eu queria aproveitar para agradecer aí todos os nossos parceiros, o governo de Brasília, Uzi Telecom, Telebras, Ministério de Ciência e Tecnologia, Corretora de Seguros, BRB, Senado Federal, Câmara dos Deputados, Terra Cap, Bancop, Café Três Corações, Brasal, Prover, Uber e ESB. Meu, muito obrigado a todos vocês. E agora vamos à premiação dos Leve Seu Robô. Quem vai subir aqui para entregar é o Henry, meus amigos. Boa, garotinho, Diogo. Vocês viram um robô gigante andando por aí? Era o Senhor dos Anais aqui. Era o... Ainda bem que aqui em Brasília é fresquinho, porque estava quente lá dentro. Vocês têm aí os vencedores? Não, mas eu colo de você aqui. Deixou a premiação falar rapidinho. A entrada para a Campus Party com o Camping, para a Campus Party CBBR 12, com o Camping para o primeiro, o segundo e para o terceiro, a entrada para a CBBR 12, as mochilas da César School e microcontroladores franzininhos, totalmente open source. Beleza? Vamos lá. Cadê? Primeira categoria, Leve Seu Robô. Acabei de ouvir. Primeiro... Primeiro não, terceiro, né? Terceiro lugar, Impressora em Braille. Ô! Cadê? Eles estão aí? Não? Fugiram? Estão. Estão? Estão, mas estão vindo engatinhando, né? Cadê? Estão dormindo. Então, vou chamar o segundo. Vamos tomar um café. É, na realidade, todo mundo vai subir aqui. Vamos tirar uma foto só, viu? Cadê? Segundo lugar, Artilheiros do Cerrado. Ô! É, o terceiro lugar surgiu ali. Boa. Segundo lugar? Beleza. Então, primeiro lugar, Draw Printer. Draw Printer. Primeiro lugar. Beleza? Vem pra cá. Cadê o primeiro lugar? Mochila da Sazer School e o microcontrolador desmontado. Então, vocês têm que montar ele. Então, é uma boa escola. Quem segura? Uma. E... Meu irmão, parabéns. Vem pra cá. Tira uma foto só. Vem, 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 vem. Vem se eu demorar mais aqui, o tunico me mata. Aqui, ó. Não, o que é isso? Esses caras são gênios. Beleza, deu? Deixa eu ficar do lado do tunico. Vem aqui no meio, hein? Ai, garoto. Esse veio atrasado. Vamos embora. Ô! Boa, parabéns, galera. Muito bom. Henry, Diogo. Henry, meu parceiro. Todo dia, não sei o que aconteceu. Todo dia que eu cheguei no hotel, depois da Campus, eu encontrava o Henry lá embaixo no térreo, rezando um terço. Todo dia ele estava lá, rezando um terço. Era uma lata de terço que ele tinha na mão. Sempre, todo dia. Bateu os horários, né, Henry? Boa. É a famosa Campus B no térreo do hotel. Agora, a premiação da oficina de chão. Que volte aqui no palco, meu amigo e embaixador da Campus, Alexandre Casey Monster. Boa. Você sabe quem são os vencedores? De cabeça? É. Claro que meu WhatsApp me lembra. Vem aqui, ó. Equipe número... Equipe... Opa, oficina de chão. Terceiro lugar, a equipe da ração automática. Ô! Cadê eles? Estão vindo aí. Estão subindo aí. Vem vindo os quatro. Segundo lugar. Segundo lugar, Amigos do Beraldo. Cadê eles? Olha lá. Boa. Traz o Beraldo aí também. Terceiro... Opa, desculpa. Primeiro lugar, equipe Muay Thai. Ô! Ó, acho que a equipe do Muay Thai são os mesmos que ganharam a máquina de café. É, eu quero ver esse negócio. Estão ganhando demais já, hein? Boa. Só falar uma coisa rapidinho enquanto o pessoal se organiza. Galera, a oficina de chão não é robótica pra quem sabe robótica. é robótica pra quem quer aprender robótica. Pessoas que participaram, que ganharam, tem gente que nunca teve experiência com robótica, aprendeu, passou as madrugadas criando, produzindo ideias, e o resultado tá aí. Terminaram o projeto e ainda ganharam. Boa, parabéns, parabéns a todos vocês que aprenderam robótica, ao Casey, esse grande embaixador da campus. vocês já escutaram a história dele aqui hoje, já trouxe a tocha olímpica aqui. Poxa, obrigado. Você é um anjo. E agora tem a premiação dos Hackatons. Vamos lá que eu preciso... Premiação dos Hackatons. Raca Saúde. Queria chamar aqui no palco novamente pra premiar Joy Valley, presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Cadê o Joy? Tá voltando. Ah, tá bom. Então, quero chamar também o Humberto Lucena, secretário de Saúde do Distrito Federal, Ismael Alexandrino, diretor-presidente do Instituto Hospital de Base, Fernando Uzueli, coordenador de atenção especializada na saúde, Emerson Lima, diretor do IFC, e Rodrigo Chia, vice-presidente do Observatório Social de Brasília. Ok. Obrigado, Joy. No matter what I do, I'm no good without you. Alá, Joy. Terceiro lugar. Você pode sugerir. Eu não quero falar nada. Todos eles vão premiar, todas as equipes. Tem o terceiro, o primeiro, o segundo, e o pessoal lá que vai dar os vale-cursos também. O terceiro, o segundo e o primeiro. Show. E quem vai falar o terceiro lugar aqui? O terceiro lugar, o prêmio, é o Ismael, mas antes do Rodrigo Chia para fazer a entrega de vários outros. Antes do quê? Antes. Sim, mas primeiro vai chamar, né? Então vai lá. Quem vai chamar? Já está tudo com o microfone. Eu que vou chamar, ou está bom? Terceiro lugar, equipe Arise, ou Arise? Arise. 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 Olha aí. Quem de vocês, quem de vocês vai explicar o que vocês criaram? Vai lá. Boa noite. A aplicação que a gente fez foi uma aplicação que permite que os pacientes da rede pública consigam visualizar onde que tem as especialidades médicas que eles precisam e aí com isso a gente consegue gerar dados de demanda para os gestores do sistema público de saúde. Boa! Chega aí. Tira a foto ou vai subir todo mundo junto? Segundo lugar, equipe Health Bot. Estão aí? Equipe Health Bot está aí? Ah, está ali. Desculpa. Boa! Qual de vocês quer explicar a solução? Está um jogando para o outro aqui. Pode explicar, pode explicar. Explica você. Olá, tudo bom? A gente é a equipe Health Bot. A gente fez um bot que responde perguntas sobre a saúde pública do DF. em breve no Facebook. Valeu. Boa! Boa! E em primeiro lugar, equipe Gevich. O... 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 O que é que te deu? Muito obrigado. Boa! Parabéns. Parabéns. Tem mais que ficar aí. Parabéns. 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 Tem mais um, né? Aqui, ó. É. Alô? Então, nós fizemos uma interface de localização, mas que leva em conta regras de negócio do SUS, de tal forma que um usuário leigo que não sabe todas essas regras de negócio, seja indicado claramente, dado o tipo de problema que ele tem, para que tipo de unidade de atendimento ele deveria ir, em função da localidade dele, do nível de urgência, esse tipo de coisa. E também capta o feedback do usuário, que usa para melhorar a qualidade da informação prestada, algo como um Waze de trânsito para atendimento em unidades de saúde. Legal, legal. Legal. Boa noite. Eu só queria agradecer muito a todos que participaram, que se dispuseram a dar seu conhecimento, dar seu tempo para pensar em soluções inovadoras para o SUS. O Sistema Ânico de Saúde é a maior conquista social do povo brasileiro. Ele vem desde 1988 e, nesse momento, ele corre risco. E, se a gente não pensar em soluções inteligentes, modernas, tecnológicas, a gente realmente corre risco de perder essa grande conquista. Então, obrigado a todos que participaram. Parabéns a quem ganhou. Nós certamente vamos desenvolver as ferramentas de vocês. Muito bom. Só colocando essa rede colaborativa que a gente precisa criar para crescer, para avançar no nosso Distrito Federal, com todos participando, acreditando que existe um futuro melhor. Parabéns, parabéns a todos os participantes. Um abraço. Boa, Joy. Boa, galera. Alguém mais? Parabéns a todos que participaram. A saúde, sobretudo a saúde pública, ela precisa de automação, ela precisa de trabalhar a internet das coisas, de big data, analytics, blockchain, todas essas questões que envolvem tecnologia para aproximar o que o Estado tem de informação e a que a saúde tem de informação do cidadão, precisa ser aplicado. Parabéns a todos que competiram e a todos que participaram. Esse movimento, ele precisa de expandir. Ele precisa de expandir. Ele não pode ficar aqui. Uma grande onda do bem da tecnologia. Parabéns. Diretor, o Ismael é o diretor. Incuba essa galera lá. Lá no Hospital de Base. Todo mundo no Instituto Hospital de Base. É isso aí, beleza. Boa, Joy. É isso aí. A foto agora com todo mundo junto. Agora tem que agachar aqui na frente, ó. O que é a gente, né? O que é isso, Javi? Quantos ainda estão? Ô! Ô! Boa! Muito bom, muito bom. Parabéns a todos os vencedores. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Valeu. Valeu. Ó, pessoal. Eu sei que todos aqui querem tirar foto, pegar o melhor ângulo, mas quem está sentado também quer assistir. Então, às vezes fica todo mundo em pé aí e o pessoal que está sentado atrás não consegue olhar direito. Então, vamos... todo mundo se ajudar aí. Boa, galera. Agora, para o parlatom, queria chamar aqui no palco, Paulo César Alves, vice-presidente do Sim, Sim de Leges, Alessandro Pereira de Albuquerque, diretor do Prodacen e Sebastião Neiva Filho, diretor do Inovação de ITI da Câmara dos Deputados. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Está faltando um, não está, não? Quem é Paulo César? Sou eu. Quem é Alessandro? Sou eu. Sebastião? Aí. Vamos lá. Quem chama? Terceiro lugar. Equipe Batata. Ô! Tudo bem? Parabéns. Obrigado. Quem vai explicar a solução? Qual dos três vai explicar a solução? Olha o troféu de vocês. Quem vai explicar aí? Bom, foi um desafio bem legal esse, que tinha o objetivo de unir a população com os dados abertos do governo. Foi uma experiência bem legal e intensa. É isso. Boa! Segundo lugar. Equipe KBM. Qual dos três vai explicar a solução aí? A nossa solução foi um aplicativo para mostrar desde o nascimento de um projeto de lei até sua morte com arquivamento ou a sanção e ele virá lei de verdade. Parabéns. Muito bom. E, em primeiro lugar, equipe 31337. E, em primeiro lugar. Olha. E, em primeiro lugar. E, em primeiro lugar. A gente comprou uma solução para o problema que eles nos trouxeram, que era o seguinte. O cidadão precisa visualizar toda a trilha que um projeto de lei vai percorrer, ou ele percorreu. O principal desafio que a gente teve foi unir os dados de ambas as casas, tanto da Câmara quanto do Senado. Além de serem muito diferentes, você não tem que, por exemplo, de uma maneira assim, com ID e tal, relacionar um ao outro. A gente conseguiu desenvolver uma solução e, felizmente, ganhou o prêmio. Boa, parabéns. Acho que o primeiro ainda leva um Galaxy aí. Boa, foi bem. É um prêmio aí. Vamos para a foto aqui. Junta mais aqui, gente. I want you I got to tell you I want you Baby, I love you I want you I got to tell you I love you Now, para a premiação do Data for Good, que é um hackathon da parceria da Campus Party com o Instituto Capra e a Unicef. Gostaria de chamar aqui Ítalo Dutra, Head de Educação da Unicef no Brasil Ney Neto, Diretor de Inovação da Campus Party Natalia Gruber, Cientista de Dados do Capra Lab E Luciano Firpo, Cientista de Dados do Capra Lab O Sandi, Italiano I want you I got to tell you I need you Girl, I love you I want you I got to tell you I want you I want you Eu pergunto para o Ney Você quer falar alguma coisa? Ele fala Quero Você está lindo Obrigado, Ney São seus olhos Tá bom Terceiro lugar Equipe Metadata O I love you Eu pergunto para o Ney Eu pergunto para o Ney Peguei Él O desafio era usar análise de dados para mostrar que insights você pode ter para melhorar a educação e reduzir a evasão escolar. E a gente decidiu ver qual é o perfil do professor, baseando na idade que ele tem e na formação que ele tem. Então, é possível e devemos investir na capacitação dos nossos professores para melhorar a educação básica do Brasil. Boa! Parabéns! Muito bom! Em segundo lugar... Boa! Ganhou aí um... Muito bom essa camiseta aí. Fora da escola não pode, é isso? Boa! Muito bom! Segundo lugar, queria chamar aqui a equipe Educa Science. O... O... O que é isso? Quem vai explicar aí? Você? Boa noite, pessoal. Então, o nosso trabalho foi por meio de um algoritmo preditivo de mineração de dados. A gente descobriu que quando a gente retira a nota e a frequência dos estudantes, o bairro é uma das variáveis que mais influencia essa questão do desempenho escolar. Pensando nisso, a gente plotou no mapa do Distrito Federal quais são aquelas escolas que têm o maior número de abandono escolar. E nisso a gente fez um gráfico ali de círculos, né? Mostrando no mapa. Obrigado. Boa! Parabéns! Muito bom, muito bom. E, para o primeiro lugar, com o oferecimento da Santa Clara, eu gostaria de chamar ao palco, olha que honra o primeiro lugar, para entregar o prêmio do primeiro lugar, eu gostaria de chamar ao palco o ministro da Educação, Rocielis Soares da Silva. É o de trás, tá? O da frente é o Francesco. E o primeiro lugar, então, vai para os torturadores de dados. Quem são? Quem são? Opa! Quem são? Opa! Primeiro prêmio. Parabéns! Para os primeiros lugares, Máquina da Três Corações. Brincadeira, hein? Quem vai explicar a solução aí? A ver. Quem é? Quem é? Opa! Então, nós fizemos um dashboard mostrando a distorção de idade série dos alunos no Brasil. Nós mostramos alguns outros gráficos também para avaliar esse quantitativo de alunos por município. Parabéns! Muito bom! Obrigado! Oh! Eu quero... Junta todo mundo aqui para tirar foto. Quero agradecer ao ministro da Educação, que eu coloquei na fria no último momento. Ele chegou a visitar aqui. Gente, aqui, ó. Mais próximo. Vem! Agacha aqui. Vamos! Aí, aqui. Boa! Boa, pessoal! Parabéns! Obrigado! Pode, pode. Obrigado, gente. Em nome da Capra, a gente gostaria de agradecer. Sou o Luciano, a Natália também, a gente é do time do Capra. É a nossa terceira edição desse Hackathon. A gente já fez duas edições com base falando de saúde, esse de educação. Parabéns aos vencedores. Parabéns a todos que participaram. É mais uma iniciativa de transformar dados, iniciativas para o bem, para a população. Valeu! Obrigado! Em nome do Unicef, a gente quer agradecer primeiro o esforço de todas as equipes. A gente teve 14 equipes que se inscreveram. Dessas 14, 5 conseguiram completar o desafio. O Unicef está trabalhando com uma iniciativa, que vocês viram numa das camisetas aqui, o Fora da Escola Não Pode. Na verdade, é uma iniciativa global pelas crianças e adolescentes que estão fora da escola. O Brasil tem mais de 2,8 milhões de crianças e adolescentes com idade entre 4 e 17 anos que estão fora da escola, de acordo com os dados da PNAD. E mais de 7 milhões de crianças e adolescentes que estão na escola hoje com dois ou mais anos de atraso escolar. Então, um pouco desses trabalhos aqui, a gente quer aproveitar dos trabalhos das equipes que fizeram para conscientizar a sociedade, conscientizar os agentes públicos em torno do tema. Então, o nosso desejo é isso. Nenhuma criança e adolescente fora da escola e todos que estão na escola estão aprendendo. Obrigado! Boa! Obrigado, galera! E agora, o Hackathon Beleza, PLZ. Eu queria chamar aqui no palco Carina Galvão, do Instituto Campus Party, Cadmo Cortez, diretor do Instituto Lixo Zero, e Cristiane Lopes Oliveira, diretora da Aliquã. Obrigada! Em terceiro lugar, equipe Colette. O... Boa! Vamos chamar também aqui o segundo lugar, equipe... Não, primeiro eles vão explicar o que eles fizeram, né? Estou pulando as coisas aqui. Pode? Pode explicar? Pode explicar! Boa noite, jovens! A gente também hackeou o processo da Hackathon esse ano. Viemos em comunidade de 50 pessoas, sem entender nada, e ganhamos terceiro lugar. Então, pra gente, é muito feliz. Vamos beber daqui, vamos se embriagar. Mas a gente criou um processo que... A gente criou um processo onde pega três tipos de pessoas, né? A empresa que tem resíduo e não faz nada com isso, ou não separa da forma certa. O coletor, que nem sempre tem a melhor informação de como coletar e levar para as empresas que fazem reciclagem e a pessoa que recicla. Então, é uma ferramenta como se fosse o Uber, que o coletor sabe onde pegar e sabe onde entregar o resíduo. Beleza? Boa noite a todos! Segundo lugar, equipe Redesign. Boa noite! Olá, gente! Boa noite! Nós somos o Redesign. Eu sou a Juliana, esse é o Danilo e esse é o Everton. Nossa equipe tem mais duas pessoas. E a gente desenvolveu uma plataforma online, um site, que junta pessoas que querem doar resíduos sólidos com artesãos e pessoas que querem comprar esses produtos desses designers. Então, seria também uma plataforma de e-commerce junto com essa plataforma de descarte de resíduos. Então, a gente juntou tanto a conscientização quanto a gestão dos resíduos sólidos para trabalhar o empreendedorismo social e o consumo consciente. É isso, obrigada. E agora, antes de anunciar o primeiro lugar, eu gostaria de informar que as três equipes serão incubadas dentro do Lab Nova da Câmara Legislativa, ok? E o primeiro lugar, equipe Reciclômetro, o... Cadê eles? Ah, estão ali. Não fizeram muita festa, né? O terceiro e o segundo fizeram mais festa. Boa! Quem vai explicar a solução? Você que vai explicar? Bom Nossa ideia foi criar uma interface para o usuário, bastante simples, mas que por trás tivesse uma inteligência, uma complexidade, que no caso seria o usuário pegar o smartphone, escolher qualquer objeto que ele não tinha conhecimento do tipo de material, o aplicativo reconheceria o tipo de material utilizado naquele produto, falaria o tipo de material e, além disso, falaria se seria reciclável ou não reciclável. A partir disso, criaria um mapa com ONGs e instituições para doar esses equipamentos, ligando também até empresas para poder doarem esses produtos às ONGs. Então, seria a economia para a empresa que precisa descartar esses materiais, seria lucro para as ONGs e também para o usuário. E inteligência artificial, soprou alguém aqui no meu ouvido. Junto aqui, pessoal, vamos tirar uma foto, todo mundo junto. Vem para a foto, Tomé! E o Thiago quer dar um recado aqui. Fala aí, Thiagão. Gente, licença. Eu tenho obrigação moral de dar um testemunho aqui. E, através desse testemunho, parabenizar a todo mundo que participou dos Hackathons e mostrar que é através disso que existe o ambiente colaborativo, criativo e compartilhado. E eu queria fazer isso através desse jovenzinho aqui. Esse rapaz chamado Gabriel Aragão, no ano passado, ele ganhou uma credencial, Francesco, para ir na Campus Party Brasília. Ele não é da área de TI, ele não entende de tecnologia. Ele entrou na Campus Party sem saber o que era um Hackathon. Mas esse cara é entrão e ele é curioso. E, no primeiro dia de CPBSB, ano passado, ele descobriu o que era um Hackathon. E aí, ele entrou num Hackathon de Agritec. E nem de agricultura ele entende. E aí, ele saiu conhecendo pessoas que ele não conhecia. E ele perguntou, qual é a sua especialidade? Você é programador? Qual é a sua especialidade? Você é designer? E ele montou uma equipe com pessoas que ele nunca tinha visto. E ele entrou num Hackathon de Agritec. E ele ficou em segundo lugar. E esse ano, ele voltou com 60 pessoas. E ele está aqui de novo em terceiro lugar. Então, esse é o espírito da Campus Party. E eu queria uma salva de palmas para toda a galera que participa dos Hackathons. E para essa galera da Cultura Maker. Meus parabéns para vocês. Peraí que tem mais gente querendo falar aqui. Peraí. Bom, eu estive na Campus Party Bahia. Lá, nós criamos uma ideia para a área de cultura. Nós ganhamos lá também. E após isso, eu escrevi um pouco dos projetos que eu vim desenvolvendo. Que eu também desenvolvi um de turismo na cidade de Léus. E entrei em contato com a Secretaria de Ciência e Tecnologia por meio da Talita. Que me auxiliou bastante. Falei, Talita, eu criei um projeto voltado para cultura, outro para turismo. Eu queria muito o apoio da Secretaria de Ciência e Tecnologia. E ela se dispôs a estar me auxiliando. Conversou até mesmo com o Tiago. Eu queria agradecer ao Tiago, o secretário aqui do Estado. Também por essa oportunidade de estar apoiando a nossa equipe. Até mesmo lá na Bahia. Muito bom, boa. Tem mais gente que quer falar aqui, peraí. Então, o Tiago pediu para eu falar. Enfim, não estava programado. Mas eu só queria agradecer também o Aragão. Porque eu só estou aqui por conta dele também e do Tiago. Eu estava no evento que eles fizeram na semana passada. Fui, assim, de última hora. E eu faço arquitetura e urbanismo. E tenho um pezinho na gastronomia também. Técnica em cozinha. E eu não entendo nada de programação nem nada disso. Não conhecia ninguém. E a gente montou uma equipe bem diversa também. Para vocês terem uma ideia. Além de mim, dessa área, tinha um engenheiro de produção, um analista de dados, um produtor cultural e um programador. Então, a gente juntou várias mentes que pensam diferente para poder fazer uma coisa bacana em 24 horas. Eu acho que isso é o colaborativismo. E acho que é nisso que a gente tem que se basear para fazer um futuro melhor não só para Brasília, mas para o lugar em que a gente estiver. Então, é isso aí. Obrigada, galera. É isso aí, galera. A Campus é isso. Como eu falei para vocês, tem que hackear a Campus. Vocês têm que tomar atitude e fazer. A gente tem até servidores públicos participando de Hackathon. É, não é? É isso aí. Eu queria agradecer de coração porque, realmente, eu saí da minha mesa e vim aqui, gente. E eu estou maravilhado. Maravilhado com o que eu vi. É colaboração pura. Muito massa. Boa! Ô! Muito obrigado de coração para todos vocês. Vocês são foda. Vocês são muito bons. Obrigado. Boa! A foto. Mais foto? Não tirou foto ainda? Tirou foto, sim. Todo mundo tirou foto. Está perdido ali o fotógrafo. Valeu, galera. É isso aí. Boa! E agora, queria passar para vocês aqui um vídeo resumo do último dia. É, ainda tem a open amanhã. Então, é o penúltimo vídeo. Solta aí. Com som. Primeira vez que nós estamos vindo aqui para a campus. A gente que é da área de tecnologia é maravilhoso porque é muita informação, é jogo o tempo todo. É a primeira vez que eu estou aqui na Campus Party. Estou achando um evento muito legal. E a campus está dando show aqui em Brasília com toda essa galera. Vamos, vamos, vamos! Uhul! 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 A missão fundamental da Campus Party é transformar a vida das pessoas. E uma das coisas mais importantes que nós estamos fazendo, que são o legado do evento, é o projeto Include. Tecnologia para as favelas com laboratórios de tecnologia para crianças. A criatividade é infinita e dentro do Include a gente só oportuniza isso, a gente só motiva. A Alicom foi contratada exatamente para fazer todo o gerenciamento dos resíduos do evento, com a intenção de a gente alcançar a meta do lixo zero. Muito bonito, muito bonito. Eu vou sentir saudades de vocês, Brasília. Vou sentir muitas saudades. Eu amo essa cidade. Bom, agora por último, eu gostaria de chamar toda a equipe da Campus para a foto de encerramento. A nossa equipe é muito grande, é uma equipe composta de muitas pessoas. Então, eu queria chamar toda a equipe comercial, institucional, de conteúdos, produção, comunicação, parcerias, embaixadores, Instituto Campus Party, voluntários. Quero todos aqui no palco para foto. Por que ninguém está subindo? Estou chamando, é para vir. Venham cá, galera. Vamos tirar uma foto de final de evento. Boa! Boa! Be jurem, Gottfried! Eu já falei, voluntários, 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 colaboradores, embaixadores, venham todos para cá, equipe de robótica, venham todos, equipe de Hackathon. Pessoal, vai abaixando. Pessoal, vai abaixando. Só tem duas ou três pessoas que deveriam estar aqui, mas infelizmente não vão poder estar aqui conosco, porque eles estão tirando a nossa foto, que é o Gabriel, o Rafael e toda a equipe de vídeo, que eles são fodas e merecem uma salva de palmas. Vamos lá, galera! Pessoal, vai abaixando. Até a próxima, Brasília! Música 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 Música